Ora, na semana de Natal, é grande o número de pessoas na rodoviária de Itabuna. Ônibus extras foram disponibilizados para atender a demanda da população. Veja a reportagem na tela, balança. Juntando a saída de Porto Seguro para a cidade do interior do sul da Bahia, serão quase cinco horas dentro do ônibus. Uma viagem que seu Felipe e sua companheira Márcia estão fazendo para passar o Natal com os familiares. O motivo é de estar junto com a família no final do ano, né, para poder fazer festividade, né. Nós vamos agora ver a mãe dela, passar o Natal com a mãe dela no final de ano, né. E aí retornamos depois do final de ano. Dona Fátima, a filha Fernanda e a sobrinha Tamiles são de Itabuna e vão visitar amigos e parentes que moram em São Paulo, como faz todos os anos. Mas devido a grande movimentação, teve que garantir as passagens com cinco dias de antecedência. Fiquei com medo de não achar mais, né, porque eu ia comprar para terça e não tinha mais. Então achei para hoje, dia 22. No caso, eu comprei na segunda-feira. Já aproveito e vejo todos os meus irmãos, que eles não podem vir, eu posso ir. Aí como tem minha filha e minha sobrinha, aí vai nós três. Aqui no terminal rodoviário de Itabuna, até o dia 31 de dezembro, mais de 10 mil pessoas deverão passar por aqui e deixarão a cidade segundo a gerba. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju, Vitória do Espírito Santo e Salvador. Mas as cidades campeãs na preferência do público são as cidades litorâneas. As filas dos guichês são grandes, mas os passageiros podem ficar despreocupados, porque segundo a gerba, a quantidade de ônibus é suficiente para atender a demanda e os usuários podem viajar com segurança. Nós já estamos com a programação toda montada. Acreditamos que a partir de sexta-feira a movimentação no terminal seja intensificada. E aí vai até a virada do ano. Quanto aos horários extras, a população pode ficar despreocupada que à medida que a procura for sendo aumentada, as empresas vão disponibilizando esses horários extras.